Vale a gente lembrar que a pessoa mais importante que se encontra nesse lugar é a pessoa do Senhor Jesus. E é justamente por isso que nós estamos aqui. Para além de nós nos alegrarmos com eles, nós pedimos de todo o nosso coração a bênção deles. Amém. 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 E eu lembro a primeira vez que te vi. Foi com um vestido verde. Adiante. E você passou, eu fiquei só te observando. E logo quando eu cheguei em casa, eu te mandei uma mensagem, né? Que eu sou besta. E tomei aquele famoso vácuo, né? Mas aí o tempo passou, eu tinha parado de mandar mensagem. É um belo dia no meu aniversário. Eu olho para o meu celular e vejo a mensagem de quem que era. É dela mesmo. Parabéns, varão. E assim começou nossas jornadas. Com lutas, às vezes triste, com algumas situações que acontecem, que é normal. Mas uma coisa que nunca faltou na gente. Primeiro, a nossa alegria. E o principal, o amor. Não só o amor entre a gente, mas também o amor a Jesus. Eu me sinto muito abençoada por poder compartilhar essa experiência com vocês. Um homem companheiro em tudo. Que cuida de mim, assim como Jesus cuida da igreja. Com sua essência que eu conheço, você me aproxima de Deus. Quando o conheci, senti que todas as minhas orações foram ouvidas. Noivamos, senti que Deus continuou querendo o melhor para nós. E hoje, ao nos casarmos, tenho a certeza de que Ele olha por nós e continuará olhando pela família linda. Que eu tenho certeza de que construiremos. Por isso, entregar a nossa vida a Deus é ter a certeza de que cresceremos, multiplicaremos e viveremos o melhor propósito de Deus sobre nossas vidas. Você é incrível. Eu te amo. E hoje, às vezes, eu te amo. E hoje, às vezes, eu te amo.